Para o superintendente regional de ensino, em Minas a situação está mais tranquila, pois os professores recebem o piso nacional. No subsídio, com certeza, todo mundo ficou, pelo menos proporcionalmente, ao valor do piso. Alguns ajustes ainda terão que ser feitos. Alguns pagamentos foram feitos de maneira equivocada, uns para mais, outros para menos, mas isso está sendo corrigido. E, aliás, o governo até pede um prazo para que tudo fique acertado de maneira definitiva até o ano de 2015. Mas a presidente do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação diz que a situação não é tão confortável assim. Nós não temos piso, não temos mais carreira, porque o governo implantou o subsídio, que é uma parcela única, onde todas as vantagens que a gente tinha foram incorporadas nesse subsídio. E a gente só vai ter o reposicionamento em 2015. Agora está todo mundo praticamente no mesmo patamar da carreira, não tem mais carreira. Para ilustrar o problema, Regina mostrou um olerite de uma aposentada após 30 anos de serviços prestados, enfatizando o que ela recebia em dezembro e o que recebe agora. O aumento não ultrapassa R$ 150. O teto do Estado é o piso nacional, ou seja, um dos piores do Brasil. Subsídio é o teto, não é piso. Piso a gente entende que é um valor base, onde sobre esse valor base a gente se segue de outras vantagens, né? Então a gente não entende que ele já paga o piso ou além do piso. Para o superintendente, o prejuízo aos alunos tem de ser o menor possível. Toda paralisação prejudica o aluno, eu não tenho dúvida nenhuma nisso. Só que nós estamos tentando minimizar esse prejuízo. Ou seja, fazendo com que eles tenham aulas de outras matérias, né? E muitas vezes até fazendo união de turmas, para que eles tenham pelo menos algum conhecimento adquirido nesses três dias de paralisação. Nas escolas da rede municipal de ensino, os professores não aderiram à greve, como explica a secretária de educação. Ela alega que os profissionais recebem o valor referente ao piso pelo número de horas e aulas dadas. O piso nacional é R$ 1.400 por oito horas. Então o piso já se faz por oito horas. Nossos concursos aqui na secretaria, que a prefeitura realiza, para professor, é de quatro horas e vinte e quatro aulas. Então o nosso salário seria, a nossa referência seria R$ 700,00. Sem contar o vale alimentação. Nós pagamos mais do que isso, R$ 800 e poucos reais por P1. E além ainda tem o vale alimentação, que não é computado como salário, mas é como benefício.